Bom dia meus amiguinhos, hoje eu vou vir ajudar minha mãe a traçar as galinhas Olha o espinho que é ali dentro, tá tudo que é feio Tá vendo? Tá tudo que é feio, o espinho que tem ali do lado Olha a mamãe de espinho que tem ali, ó Agora vamos soltar as galinhas Deixa eu abrir aqui, ó Olha mãe, puxada Tá tudo bem saindo, olha A gente tem aquela pequenininha muito fofinha A gente tem uma pequenininha bem branca, bem bonitinha, não é mãe?